Val Maduro, Reserva 2017, Redline, Vinho Regional de Lisboa. Mas depois, embaixo, está escrito com umas letras à espera, pelo petisco já estou a ver. O vinho, a garrafa, está escrita talvez em coreano, porque estas fotos e estes vídeos foram mandados pelo nosso amigo Manuel Oliveira, que vive na Coreia, do Sul, está claro. Ora cá está, o peixe e o marisco nos mercados tradicionais é vendido vivo. Neste vídeo podemos ver uma espécie de desafio pequeno, muito apreciado na Coreia, por alugadas propriedades estamínicas. E depois diz que já foi mordido, nas pescarias que faz, por um peixinho destes. Eu cá não queria. Queria antes vê-lo no prato. Ou um destes. Epá, olha, este rapazote, este rapazote já pesa um bocadinho. Isto, como é que se há de dizer, é... Ai, não é espalmado, é, como é que se diz, agora não vou, é mais escalado. Isto escaladinho e grelhadinho. Mas o mercado está bem aviado. Está bem aviado, sim senhor. Ah, amigo Manoel, você aí safa-se. O mercadozinho está muito bem aviado. E já vi que você já está aí há muito tempo, não é? Conhece bem. Conhece a zona. Vai diretamente ao... Pois, aí não há nem continentes, nem pingos doces, nem nada disso. Pois não, isso é um mercado daqueles tradicionais, municipais. E ainda bem, e ainda bem. Bom, peixinho com fartura já vimos. E mais. Ah, Bruno. Eu também gosto de peixinho com casca. Por acaso gosto bastante destes peixinhos com casca. Isto é uma espécie de vieiras. Ou são mesmo vieiras, sabe-se lá. Olha, esta aqui é que eu não sei o nome dessa senhora. Mas pronto, como viram, é um mercado tradicional. E é aí que o nosso amigo Manoel Alveira vai abastecer-se. E faz muitíssimo bem. Isto tem cara de seringuias, não? Não sei. Eu percebo pouco disto. Mas, é pá, está ali uma coisa parecendo uma raia. Isto é polvo. Isto são búzios. O mercado está bem abastecido. Isto é outra vez... Não, isto não parece vieiras. Mas andamos lá perto. É pá, bem abastecido, sim senhor. Olha, isto é o quê? É pá. Os preços é que eu não sei se estão altos ou se estão baixos. Não é? Olha, este para descansar mete o pezinho ao pé do peixe. Deve estar a conversar com ele. Ai, azai, rapaz. Ai, azai, se te visse fazer uma coisa dessas. A pôr o sapatouro ao pé do linguado. Bom, cá estamos no mercado tradicional da Coreia do Sul, por gentileza do nosso amigo Manuel Oliveira, que se deu ao trabalho de fazer este vídeo, estas imagens e mandar-nos. E agora ele vai para casa e desta vez é ele que vai fazer o Eu Quero É Tacho. Esta é a imagem que vimos no início. Um petiscozinho com alface. E enquanto está a trabalhar vai um snackzinho com uma cervejola. Mas, bom, portanto, vai fazer, isto já é em casa do Manuel Oliveira, ele vai fazer uma carninha, à coreana, claro. Isto eu não sei o que é, mas parece uma abóbora. E isto sei, é um fogão. Isto são vieiras ao amigo Manuel. São vieiras, nação. É que mais nossas, com cebola e tal. E depois vai dar nisto o tacho do nosso amigo Manuel Oliveira. Com ananás e tudo. Em Roma ser romano, não é? Pois, e na Coreia? Olhe, seja coreano. Mas pouco, pouco. Porque português é sempre português. Um grande abraço. No conjunto das redes sociais, a Saleia TV tem cerca de 200 mil seguidores. Mas a grande fatia está no Facebook. Queremos passar essa grande fatia para o YouTube. Hoje mesmo passe a subscrever o canal da Saleia TV no YouTube. Ponha lá, subscrever e é notificado sempre que colocamos os nossos vídeos online. E partilhe este vídeo. Colabore connosco. Passe a seguir-nos no YouTube. Viemos para ficar sempre ao seu lado. Vá, 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 vá!